E você acredita no seu sonho? A Lagossan sim, por isso vem correndo aproveitar, é ou não é, Lohane? É isso aí, Alex. E hoje, Honda City com 5 mil reais de bônus e Honda Fit 7 mil reais de bônus. Isso sim, é negócio bom, com vantagens assim, só não sai de Honda Zero Kilômetro quem não quiser. E eu sei que você vai aproveitar, tá? Você decide, escolhe o seu Honda Fit com o maior valor de revenda, com bônus de até 7 mil reais, ou Honda City, um dos mais econômicos da categoria, com bônus de até 5 mil reais. Vem fechar negócio, né, Lohane? É isso aí, vem pra Lagossan fazer o seu melhor negócio. Aproveita, endereço é super fácil, o Brazola e a Costa. O 1.800. E o telefone? 3, 4, 5, 6, 8, 2, 8, 2. Vem correndo aproveitar.